Enfim. Vamos lá, Dick. Que isso, mano. Hoje a gente vai fazer as criaturas procriar, velho. O que tá acontecendo nesse game? Não posso simplesmente resgatá-las. Não posso só continuar resgatando criaturas? Resgatar e gerar criaturas andam lado a lado. Criaturas jovens são especialmente vulneráveis aos caçadores. Gerar criaturas aqui na sala vai nos permitir manter as mais jovens em segurança. Entendi. O que eu tenho que fazer? Primeiro, traga um par de criaturas para a sala. Um macho e uma fêmea. Dick sugere resgatar testralhos, pois estão sob ameaça dos caçadores. Criaturas nobres. Mas seu relacionamento com a morte gera uma má reputação. Os pelos da cauda interessam aos caçadores. Eu já vi testralhos antes, mas onde eu vou encontrar um par deles por aqui? Dick viu alguns testralhos selvagens não muito longe das terras de Hogwarts. Então você vai precisar comprar uma feitiçaria para o cercado na tomos e pergaminhos e reunir os materiais necessários. Assim que resgatar os testralhos e conseguir a feitiçaria, venha falar com o Dick. Beleza. Outro dos mortos. Missão iniciada. Para onde a gente tem que ir aqui, galera? Campa do Mundo. Está apontando para a gente ir para Hogsmeade, velho. A gente tem que comprar a parada lá antes na tomos e pergaminhos? Pelo visto sim, né? Então vamos lá. Inclusive, já vou aproveitar para vender os nossos itens que a gente não vai utilizar, né? A gente está com o inventário cheio. Já resolve isso aí. Já resolvemos isso aí, velho. Essa treta. Para lá, velho. Para lá. Estou perdido aqui, gente. Estou perdido. Estou perdido. Tomos e pergaminhos. Estava pensando quando te veria novamente. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Aqui, ó. Feitiçaria de cercado de procriação. Agora posso conjurar um cercado de procriação na sala. É melhor levar os testralhos para o Dick. Vamos fazer as vendas aqui, então, gente. Foi um prazer fazer negócios com você. Ah, eu podia ter revelado, né? Os itens lá, mano. Esqueci. Que droga. Tá, aqui a gente vendeu tudo que dava para vender. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. A gente tinha que comprar o resto das coisas ali também, né? Mas, sei lá. O que a gente tem que fazer agora, gente? Mapa do mundo. A gente tem que pegar os testralhos selvagens. Cadê? Cadê? Tem que voltar para Hogwarts? Lá na sala precisa de novo? Então, vamos lá, né? Faz o cercado. Mas, cara, se eu não tenho testralho, o que adianta? Eu tenho um testralho só, eu acho. Tenho quase certeza que eu só tenho um, velho. Identificar aqui os itens. Ó! Todos os itens melhores do que a gente tem, hein? Não ficou bonito, mas também não ficou feio. Eu gostaria de pedir para mudar o ambiente da sala. Resgatei os testralhos, vamos ver. Resgatei os testralhos e trouxe a feitiçaria para o cercado. Excelente! Agora, para gerar testralhos, simplesmente solte-os no mesmo viveiro no qual conjurou o cercado. Então, use o cercado para iniciar o processo. Venha ver, Dick, quando você terminar. Pode deixar. Onde devo conjurar o cercado? Eita! Vai abrir uma nova área. Ah lá! Swamp! Doido, velho. Mas galera, eu não lembro de ter pegado mais de um testralho, tá? Se eu não peguei mais de um, como é que eu já tenho eles? Dick, nunca se cansa das surpresas da sala. Agora temos o lugar perfeito para os testralhos. Por favor, avise o Dick quando criá-los. Eu estou confuso. Conjure um cercado de procriação. A gente só tem um testralho aqui, velho. Ah, a gente tem dois! Respeita! Respeita que a gente tem dois! Adicionar criaturas ao viveiro. Está aqui os dois. Aí aqui eu tenho que colocar... Retiço de Conjuração. Itens de feras. Cercado. Ok. Eles têm que vir aqui, não tem? Vamos lá, vamos lá, queridinhos. Tá. Filhote de testralho. Daqui 30 minutos a gente... Vai criar uma criatura, é isso mesmo? O que vocês acharam disso aqui, galera? Qual a opinião de vocês sobre isso? Achei meio esquisito, velho. Uma beleza, né? Beleza. Ah, com o achiguinho aí, ó. Com o achiguinho na barriga. E só a fêmea que fica lá dentro, né, mano? O macho já fez o serviço, pelo visto. Caraca, que doideira. Só que agora, para terminar essa missão, a gente precisa esperar 30 minutos, pô. Olha aqui, galera. Olha aqui, olha aqui. Deu bom agora, hein? Deu bom. Filhotinho de testralho. Que loucura, meus amigos. E aí ele cresce, será, velho? Eu já botei aqui, ó. Tem um oraquio, ora lá. O passarinho já está ali no meio. Beleza, hein? Maravilha. Maravilha. Fala aí, ora aqui, ora lá. A gente não chegou a pegar item deles, né? Vou pegar agora. Caraca, velho. Que doideira, gente. Pena de ora aqui, ora lá. Vou colocar mais um trestalho aqui, velho. Testralho. Eu falo trestalho, mas é testralho. Tem que me acostumar. Testralho. Não vou mais esquecer agora. Agora não esqueço mais. Finalizar a missão com o Dick? Dick, o que eu tenho que fazer com os testralhos mesmo? Solte-os no mesmo viveiro no qual conjurou o cercado. Então, use o cercado para iniciar o processo. Venha ver Dick quando você terminar. Mas a gente terminou, pô. Protego! Como assim, galera? Cara, será que porque a missão não estava marcada não contou? Ah, escove e alimente o filhote do testralho. Ah, tá. O engraçado é que eu tentei fazer isso ali e dizia que ele não estava pronto para interagir, né? Vocês repararam nisso? Fui bem na frente dele, velho. Cadê o filhotinho, velho? Aqui! Lumos! Que bonitinho! Tenho que avisar o Dick sobre o filhote de testralho. Agora sim! Agora sim, galera! Olá, Dick. Você vai gostar de saber que um pequeno testralho nasceu. Que lindo ter mais testralhos no nosso mundo. Eles são criaturas tão incompreendidas. Lamento que nós dois possamos ver testralhos, Dick. Dick é privilegiado por ver criaturas tão majestosas. Mas às vezes gostaria de não poder. Culpa do Dick. Como assim a culpa é sua? Há muitos anos, o mestre de Dick ordenou que capturasse uma fênix. A mais rara das criaturas. Que o mestre viu no topo de um penhasco. A fênix foi a criatura mais bela que Dick já viu na vida. Dick implorou ao mestre para deixá-la em paz. Quando Dick hesitou em escalar o penhasco como ordenado, Dick teve que se punir. Conforme Dick se punia, o mestre ficava cada vez mais irritado. E com a frustração, ele atacou o nobre pássaro. Nossa, cara, que horror. Dick suspeita que a fênix protegia os ovos quando mergulhou no acesso de medo e fúria. Antes que Dick pudesse reagir, o mestre caiu do penhasco. Dick ficou no penhasco se punindo por dias, até que Tobias o encontrou. Que história terrível, Dick. Eu sinto muito. Dick só contou a história para a professora Weasley e agora para você. Dick, sempre se pergunto o que aconteceu com a fênix. Dick tem sorte de estar em Hogwarts agora, ajudando você a resgatar criaturas. Talvez Dick possa reparar o que aconteceu antes. Tá. Bom, finalizamos aí. Potro dos Mortos, nice demais. Mais uma missão concluída. E pelo episódio de hoje é isso, galera. Ficou um episódio mais longo, né? Mas teve motivo, a gente precisava esperar os 30 minutos ali. Porque a gente teria finalizado antes. É isso aí então por hoje. Seja membro, assim você tem acesso antecipado aos episódios. Se inscreva para não perder nenhum. E deixe seu like para apoiar meu conteúdo. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.